Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre melhoria do desempenho do serviço de engenharia clínica, ok? Faz parte do conjunto de conhecimentos da área, você ser capaz de demonstrar como você mede o desempenho do seu departamento, seja se mede ou se não mede, né? Então vamos lá, nós estamos na parte 3, né? Aquelas são os aspectos regulatórios de qualidade, parte 3, 3, melhoria do desempenho organizacional. Antes de falar sobre isso eu queria reforçar aqui duas ideias, os hospitais em gerais têm indicadores de capacidade, ou seja, número de leitos, área construída, número de salas cirúrgicas, enfim, qual é a capacidade dele realizar trabalho, né? Que ele pode produzir resultado em saúde. E tem também os indicadores de atividade, ou seja, número de cirurgias por mês, número de exames de laboratório por mês, número de exames de raio-x e assim por diante. Então um grupo de indicadores mede a capacidade do hospital, ou as capacidades do hospital, e outro grupo de indicadores mede a atividade do hospital. E a gente tem que ajudar tudo isso a melhorar. Então como é que a gente faz isso, né? Tem algumas dicas aqui que nós vamos falar para vocês, mas antes de começar, relembrar o anterior, onde a gente falou qualidade em engenharia clínica. Hoje é medir o desempenho, né? Então primeiro que é um desejo de todos, que foram inúmeros os problemas trazidos pelas novas tecnologias, que a gente tem que adotar um sistema da qualidade, com objetivos e metas. Quem quiser rever no vídeo anterior, conceitos de objetivos e metas, né? Falamos sobre vários prêmios da qualidade, como o ISO 9000, o Malcolm Baldrige Award, que é oferecido nos Estados Unidos, muito semelhante ao PNQ, o CQH da PM. Falamos do ONA, o PNAS, tá faltando um S aqui, que é serviço de saúde, e adote um sistema, né? Somente adotando o sistema é que você vai poder melhorar com o passar do tempo. Então hoje nós vamos falar da medida do desempenho, né? Aquela coisa que eu procuro dizer assim, dois carros vão daqui no Rio de Janeiro, eles levam a carga e fazem a entrega. Só que um fez 10 km por litro e o outro fez 4 km por litro. Então aquele que fez, que gastou menos combustível, né? Para fazer aquele trabalho, ele teve um desempenho melhor, né? E como posso melhorar o desempenho? Então a ideia é o seguinte, né? De novo, novas tecnologias, causas iatrogênicas, né? São eventos adversos, efeitos adversos que não são esperados quando o paciente está recebendo o tratamento. Nós temos hoje engenharia clínica em processo de fusão, engenharia hospitalar também, engenharia de obras hospitalares, assim, a gente conhece algumas empresas que construíram vários hospitais, mas a gente sabe que eles estão procurando se aprimorar, também é uma área de trabalho, né? Existe também hoje, né? O conceito dessas engenharias, mas existe aquele conceito do gerente de tecnologia, né? Do Healthcare Technology Manager, do gestor de tecnologia em saúde, que é um aspecto importante que a gente tem que ver que é um outro estágio de evolução da engenharia clínica. Aqui eu tô trazendo um livro, The Future of Clinical Engineering, do Grimes, que foi escrito em 2004, que ele fala das mudanças, né? É importante a gente ler esse artigo, foi publicado, ele está no Journal of Clinical Engineering e no Handbook do Book of Clinical Engineering, ele é um capítulo dos capítulos do livro, né? E para falar sobre garantia, né? É de qualidade e melhoria no desempenho, eu trouxe aqui algumas algumas reflexões para a gente ponderar, né? E o seguinte, não dá para a gente gerenciar a tecnologia como a gente gerenciava 30 anos atrás, então a gente tem que mudar, né? De mudança que a gente tá falando e vamos ver aqui alguns casos aqui interessantes, né? O primeiro dela é procurar olhar para o problema, mas colocar o problema num contexto sistêmico, né? Eu tenho um caso aqui que foi relatado para mim de uma falha sistemática no módulo de pressão arterial não invasiva, né? Que ele faz um acoplamento do manguito, dentro do manguito tem essa borracha, existe um canal de comunicação. Aqui, nesse caso aqui, é o manguito para a medida de pressão para o método auscultatório, tem duas tomadas, né? E aqui é uma placa, um exemplo de uma placa, tem uma bomba, um compressorzinho, um circuito elétrico, que fica dentro desse módulo. O que acontecia? Tinha uma falha e o foco inicial da equipe foi na placa, né? No problema, no módulo. E quando você passa a ter a visão sistêmica, a falha do processo estava na higienização do manguito, né? Era um manguito que não se permitia retirar o manguito propriamente dito de dentro do fechamento, né? E o que acontecia? Entrava água no manguito, entrava água no circuito pneumático e o aparelho passava a desempenhar mal, né? Então, saber olhar no problema é importante. Nós precisamos de gente que sabe olhar bem no problema, mas precisamos de gente que consegue ver o sistema todo, né? Um outro caso é o ventilador pulmonar. Todos os hospitais que têm UTI, pronto-socorro, enfim, centro cirúrgico, tem que ter um dispositivo desse. Eu posso olhar para o ventilador, mas eu devo, né? Eu recomendo fortemente que você vá olhar também o sistema de geração de ar comprimido, que pode ser um compressor desse, não sei se é possível ver daí, mas tem uma quantidade de óleo muito grande sobre ele. E se tem fora dele, dentro dele, muito mais provavelmente. O caso mais comum é o compressor comprimir a água que está no ar, jogar a água dentro da rede, a água entrar no equipamento e começa a causar dano no circuito pneumático do aparelho, né? Eu posso seguir as leis, que é o mínimo, né? Lei é o mínimo, eu posso procurar uma norma um pouquinho melhor, mas eu posso buscar melhores práticas, como por exemplo, hospitais que buscam acreditação. Não só nacional, como internacional. Aqui eu já recomendo vocês procurarem no PNAS, né? Tantos requisitos para engenharia clínica ou equipamentos médicos assistenciais, como requisitos de infraestrutura ou engenharia hospitalar, que é interessante conhecer também, né? Medir resultado ou não medir? A gente tem colega, nós sabemos disso, que não tem uma... não estão no hospital com uma visão mais positiva sobre o que vem a ser engenharia clínica, quais são os benefícios que isso traz, e os hospitais são tratados como manutenção. Então, você fica naquele quebra conserta, o dia todo a equipe subdimensionada, e aí você não consegue medir. Mas é importante você estabelecer objetivos, né? Que é a razão principal de uma ação, por exemplo, o hospital pode decidir como objetivo aumentar o faturamento do hospital, né? Em 25%, né? Aí seria a meta. Aumentou o faturamento? Aumentou. Quanto? 25%. Opa, atingi a meta, vamos comemorar. Não atingiu a meta? Vamos ver o que aconteceu, vamos corrigir. Às vezes a meta é muito ousada, mas meta é sempre bom ser execuível. Então, arrume um jeito de medir, número de ordem de serviço por dia, por hora, tempo na bancada, tempo no corredor, tempo esperando o equipamento ser entregue, e comece a quantificar, que isso vai ajudar você a melhorar o seu sistema da qualidade, né? Aqui tem uma receitinha de bolo, né? Que é você selecionar um processo de trabalho com risco, por exemplo, troca de resistência elétrica de autoclave. Tem um risco para o trabalhador, são altos valores de corrente elétrica, potências muito altas, até 40, 50 kW ou mais, né? Então, é um processo que tem vários riscos. Não só risco para o trabalhador, como risco de dano no equipamento. Então, você descreve o processo, como é que você solta a fiação que está ligada na resistência, né? Descobre as falhas potenciais no processo. Por exemplo, eu estou falando sobre isso porque é muito comum em circuitos 220V trifásicos, a gente ligar as resistências elétricas em estrela. E quando você liga em triângulo, ela acaba durando menos, né? Então, isso é uma falha possível do processo. A forma de montar, de fazer a religação da fiação no resistor, né? Então, essa é uma falha potencial. Tem várias outras falhas, como por exemplo, inversão de fase, não aterrar o equipamento, enfim. Tem uma série de atividades de segurança nesse processo de energização que tem que ser checado. Mas uma delas aqui é ligar a estrela ou ligar em triângulo, dependendo da tensão de alimentação. Então, identificar o que pode ocorrer, no caso aqui, queima precoce da resistência, né? Descrever o processo com as melhorias, por exemplo, identificar os fios, né? Os fios de alimentação, padronizar a compra de resistência, identificar os pontos da resistência, enfim. Existem várias formas de melhorar o processo. E reescrever o processo com as melhorias e implantar e fazer o processo de medição de novo. Um exemplo de autoclave pode ser, por exemplo, o momento de você instalar os eletrodos no paciente para fazer a medição ou aquisição de dados e construir eletrocardiograma, que é o exame que o médico vai utilizar para analisar as formas de onda e emitir um parecer sobre o desempenho cardíaco do paciente. Então, eu posso não higienizar a pele, não desengordurar a pele, ou não retirar, remover, fazer a tricotomia, né? Tirar os pelos ali para melhorar o contato quando o paciente tem muitos pelos. Eu posso inverter os eletrodos. Então, tem uma série de momentos que pode ocorrer uma falha e resultar um problema, um risco, né? Não só para o paciente, como também para o trabalhador, porque os gestores de engenharia clínica normalmente têm vários trabalhadores sob sua responsabilidade, ok? Então, é isso aí, né? Você está na escola de engenharia clínica no YouTube, nós estamos falando sobre desempenho, performance, né? O próximo episódio vai ser o gerenciamento do sistema da qualidade, ou seja, o gerenciamento da qualidade de sistemas e de produtos, né? Lembrar que tem diferença de produto e serviço. Produto, normalmente, eu posso experimentar ele antes de fazer uma aquisição, e o serviço, não. Antes de eu comprar, eu tenho que criar um conjunto de evidências que aquele serviço vai ser prestado com qualidade. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar na próxima aula. Então, é isso aí. No mais, muito obrigado pelo seu tempo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.